Hoje eu vou começar a história como que eu fui criado por os ovos Ua, ua, ha, 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 eu vou tentar criar o Tikkingu 29k Ele, ele já morreu, vamos tentar criar ele Ah, meu Deus, a gente precisa de um verdiente Ah, a gente precisa de um ovo Peguei um ovo, eu vou jogar Acertei, vou pegar agora esse ovo que ele tem também Acertei E a gente joga isso aqui Aí sim Essas poções aqui é bom pra ele quando que ele for criado Ah, mas ele precisa vir aqui Vamos lá, ha, ha Vamos apertadinho O ingrediente Aperta o botão Tá dando certo, tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo Um, 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 um Deu certo Papai, é você Deu certo, filho Eu já sei o que eu passei, eu vou jogar de folha abandonado, esperar alguém vir Até que seguir isso, papai Eu não sou papai não, eu criei você Você quer poção? Eu quero Vem aqui, desce Aê, vambora lá Pega essa poção aqui Você até comeu a poção Eu quero ver isso aqui Comeu outra poção, bicho Esse bicho tá fome Eu vou ver isso aqui Não vai comer isso aí não Isso aí vem Não, 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 não Você até comeu, bicho Não, 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 não Eu vou levar ele embora Eu vou levar ele embora Levamos ele embora Vamos Vamos Meu Deus Que bebê que é esse aqui? Ele é Papai Meu Deus Eu tinha que ir com 29 caras Ele tá de volta, porém Ele tá uma versão menor Ele tá um bebê Papai Sim, eu sou papai Papai Aê Vambora aqui Vem aqui no meu colo Vambora lá Aqui Essa aqui é minha casa Vambora morar Porque não tem nada demais nessa casa Aê Bora com essas coisas É, meu Deus Algumas horas depois O filho Olha aí pra escola Eu tenho um dia de aula Hoje eu vou te medir de aula É mesmo Hoje eu vou te medir de aula Você vê coisas legais Você vai na aula Que a pessoa não fica brava Que ela vai fazer diversões Todos os dias Ela também vai falar que Quem terminou Vai passar de série Vai logo Senão você vai estar Pra aula legal Senão amanhã Você é o normal Que não vai te ver Na aula legal Tá bom Tá, 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 tá Eu tô indo Ai, meu Deus Não Tôzinho Lê, joelho Mas ainda não Eu vou testar Não Vamos ver Vamos ver Que tomate Que eu tenho que tomate É alto No final de manhã Absorço Meu Deus eu tô aqui ninguém não venho a amiga não vem é por causa que os alunos acha que ela é normal é por isso que eles não vêm ele escolheu que não vai vir então você só escolheu que vai vir agora você vai ganhar um prêmio você ganha um bolo você vai passar passos de série e você fazendo trampolim eu sei não tem se quiser pode brincar nisso aqui é legal algumas horas depois filho de vocês mudou de casa e olha o tamanho que ficou meu deus eu fiquei grande mesmo eu passei de você você já era do eu sou eu sou adulto eu tenho 30 anos meu deus ok vamos uma coisa e é algumas horas depois tá porra menor o que você foi muito grande eu tenho 30 anos meu deus eu acho que eu tô dando um pouquinho de azar meu deus dormiu espero que você tenha gostado do vídeo então tchau